Olá meninas, tudo bem? Bom, eu voltei para fazer mais um vídeo e eu decidi fazer um vídeo sobre as malas que eu tenho malas e carteiras ou porta-moedas, pronto como queiram chamar, ok? Então eu vou começar eu vou começar por esta mala da Benetton da Benetton, ela é branca e é bem grandona ela é assim, ela é em berniz e as alças são assim está um pouco torta que pode estar guardada ok? é assim, vim? tem umas botas igual à mala e junto com esta mala eu comprei esta carteira que é o conjunto também da Benetton de berniz, nela cabe muita, muita coisa, vim? muita coisa mesmo por aqui dentro para a próxima esta que vocês já conhecem que eu mostrei-vos foi quando estava a fazer sobre o que usava dentro da minha mala da Guess e tenho, comprei também a carteira igual ok? ela é assim e é muito engraçado pode usar a carteira normal como se for em algum casamento e assim podem usá-la assim e tipo aquelas malinhas pequenininhas assim de mão ok? porque ela também é clássica tem assim brilhinhos e tudo ok? tenho esta aqui da Burberry ela é cremezinha e tem riscos pretos e vermelhos ela é preto e vermelho e creme as alças são em berniz também ou é assim? muito bonito por dentro pronto é assim é aquela pronto aquela mala espaçosa certo? depois tenho esta pequenina esta aqui a comprei na Parfois a loja da beijuteria toda em berniz preto não tem carteira é depois tenho esta aqui que é bem pequenina ela é da cabalinho conseguem ver? é da cabalinho e ela é de se usar assim ok? de se usar assim por usar fica bem com qualquer tipo de calça de gangue e assim e vestidos também ok? e tem o conjunto da carteira eu adoro assim conjuntinhos também da cabalinho tem esta creme também do mesmo género bem? sim só que a alça já é mais compridona mais mais latinha não é? diz cabalinho e toda a alça esta é de verão vai cremezinha e cristalho toda simples só diz cabalinho aqui não sei se conseguem ver tenho um cabal bordado este cabalinho tamanho em creme e os pormenores tenho o símbolo aqui esta aqui já é mais larguinha vem? é assim tenho esta que é de inverno ela é como é que se chama? aquele tecido ai está a faltar bombazinho bombazinho isso foi para um batizado para o batizado até da minha sobrinha ela minha roupa era assim tons cinzentos e verdes e ela tinha aqui tons cinzentos e verdes aqui é toda cinzenta tenho a alcinha de madeira bom? como eu fui assim uma roupinha simples usei esta depois tenho esta que é preta em verniz também é assim mais clássica porque ela sinceramente só cabe praticamente um telemóvel mesmo muito fininho esta aqui comprei para ai foi para as bodas de prata dos meus pais quando eles fizeram 25 anos de casado foi assim um pouquinho mais clássica então comprei esta maliga e por fim tenho esta a nível de malas comprei para um casamento da minha prima mas também já usei na comunhão do meu cunhado ela ó assim cinzentos vim? olha ela é toda cheia de brilho assim estas coisinhas todas assim pequenina para usar assim ou assim não é? e por exemplo quando se está a comer ok de pé os aperitivos principalmente para não cansar muito ela tem esta alcinha ou mesmo se verem a jogar no jogo ou mesmo quem quiser usar assim vim? ela coloca assim vocês não conseguem ver? claro e ela fica assim ou há quem gosta de usar assim em casamentos também não deixa de ser chique não é? eu prefiro realmente assim tudo bem para dentro e andar com ela assim ou assim e para finalizar de vez a minha última carteirinha que comprei já há muitos anos mas eu acho que achei tão lindo tão lindo tão lindo e tão fininha é esta para pôr os meus documentos e a dinheiro ela está vazia porque eu não estou quer dizer ela tem aqui papéis lixo tem uma fotografia minha e da minha sobrinha de uma sobrinha minha vai assim toda rosinha bem ela é fininha ocupa pouco mesmo na nossa mala ela tem flores em toda a parte bem é linda 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 bom é só esperam que tenham gostado e pronto está tudo tchau beijinhos tchau